No vídeo de hoje, galera, eu vou falar pra vocês quais são os top 5 maiores árvores que existem no mundo. Então, se você entra nesse vídeo pra descobrir quais são as maiores árvores que tem, já vai deixar o seu like aqui embaixo, porque o like funciona uma espécie tremor muito pra mim. Com um like, você me diz se você gostou ou se você não gostou do vídeo. E posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também, se inscreva nesse canal, porque esse canal tá no vídeo toda segunda, quarta, sexta, sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. E, gente, bora parar de enrolação, bora pro vídeo que esses vídeos que eu posto são vídeos mais de novo. Gente, antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa muito louca pra vocês. Aqui na minha cidade tá fazendo muito, mas muito, mas muito frio. Tá com temperaturas de quase 0 graus Celsius, mas especificamente com 3 graus apenas. E no sul e no sudeste do Brasil, chegou até a nevar em alguns lugares, pra vocês terem uma ideia. Olha que louco, nevar no Brasil, o que que tá acontecendo? E, gente, nesse frio eu não consigo nem pentear o meu cabelo, velho. Não tenho nem vontade de pentear o cabelo, porque a água tá muito de lado, chega até a cortar. Você coloca a mão debaixo d'água e tem ar de sua mão. Mas, bora pro vídeo, vamos parar de enrolação, velho. A primeira árvore que eu separei pra nossa lista é a árvore Hyperion. Hyperion, não sei se é assim que se pronuncia, mas ela tá aparecendo aqui do lado pra vocês. Bom, gente, ela inicialmente tem a altura de 115 metros de altura. Uma árvore muito grande, gente, imagina. 115 metros, você está doido. O avô de todas as árvores altas, Hyperion. Este notável pau-brasil, costeiro, Sequoia Supervirens, foi descoberto em 2006, que é tão alto, mas tão alto que o seu topo não pode ser visto. Vivendo em um local secreto em Redwood, National Park, Califórnia. Vive, entre outros espécimes notáveis, incluindo helios em 374,5 pés, que é 110,8 metros de altura. Bora, gente, para a segunda árvore que eu separei pra nossa lista, que no caso é a árvore Centurion, com 99,82 metros de altura. Na Tasmania, Austrália, é a árvore individual mais alta do mundo. E é o que significa que são a árvore mais alta das espécies de árvores mais altas do mundo. Que é uma reivindicação muito especial na fama. E essa árvore tem a sua própria página no Facebook. E isso diz muito a sua popularidade, não é mesmo? Bora, gente, para o terceiro item que eu separei pra nossa lista, que no caso é a árvore Doerner Fier. Não sei se é assim que se pronuncia, mas ela tá aparecendo aqui pra vocês. Ela tem atualmente 99,7 metros de altura. O abeto é pescoço e pescoço, com o número 2 abaixo. Competido pelo status de árvore não vermelha mais alta do planeta. Este abeto Douglas Costeiro, de 500 anos de idade, cresce em uma posição de crescimento antigo, remanescente do lado leste do condado de Coas, no Oregon. Um estado onde a maioria das árvores maiores e mais antigas foram derrubadas. No frenesse da exploração de madeira. Bora, gente, para o quarto item, quarta árvore que eu separei pra nossa lista, que no caso é a Havis Tower, 96,7 metros de altura. Localizado na Califórnia, outras árvores notáveis desta área que está essa árvore, incluem a Big Three, Cork's Cray Headway e Catedral Trass. Gente, bora pra quinta árvore que minha câmera tá acabando a bateria. Eu não sei se eu vou conseguir gravar isso depois, então eu preciso correr com esse negócio. A quinta árvore que eu separei pra nossa lista é a 1m de diante saqueia, de 95,7 metros de altura. Gente, eu vou ler aqui pra ser mais rápido, porque tá acabando a bateria e eu não consigo terminar o vídeo depois. Algumas sacóias gigantes raras crescem mais de 300 pés de altura, mas a sua circunferência gigante da sacóia é que a diferencia. Elas normalmente têm mais de 20 pés de diâmetro e até 35 pés de diâmetro. É a maior árvore do mundo em volume, é o General Sherman. Deixa o seu like como eu disse no começo, o like funciona muito pra mim. Com o like como eu disse, se você gostou, se você não gostou do vídeo, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu inscrevi toda segunda, quarta e sexta e sexta-feira da noite. E se você não estiver inscrito, você vai perder os próximos vídeos. Gente, assista os próximos vídeos, eu me lembro reais e vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho